Sejam bem-vindos a mais uma parte da campeã do Malus Lâmina Escura aqui no canal do Zang Então na última parte nós fomos atacados aqui pelos servos do caos né E o plano agora é acabar com essa gracinha de uma vez por todas Então vamos pra cima aqui dessa galera aqui A Ramali Eu tava pensando em levar ela ali pra Hagraef pra tentar dar uma ajuda Então vem pra cá Eu acho que dá pra ela entrar pelo mar aqui Pra dar uma força Aí assim ela ganha uma... Se eu me lembro bem dá pra fazer isso né Ela falou eu acho que não, então talvez não dê mesmo não É uma pena, mas tudo bem O Lobryn, eu poderia colocar ele pra ajudar aqui a pegar o ponto do Mercador de Escravos já né Dá pra fazer isso nesse turno Só que eu prefiro focar aqui em derrotar os primeiros exércitos que já estão aqui presentes Então vamos subir ali em Karondkar Tá Malus, temos um exército de Skavings aqui por perto né Não tá muito forte, mas ele tem regimento enomado já graças ao leva do Quick né A gente poderia tentar chegar perto e torcer pra que dê uma interceptação subterrânea né Vamos tentar Vou parar de me expandir um pouco pra focar nisso Vamos melhorar aqui pra colocar uma guarnição Tá menos 36 a renda então dá pra gastar um pouquinho Aqui dá pra colonizar Perfeito Agora sai fora Provincia garantida Vamos colocar Crescimento Level 1 aqui Pesquisa Queria uma coisa dessa imaculada Aqui, toda facção Festivais de quem né É disso que estamos precisando no momento Perfeito Coloco isso daqui Pode tirar isso daqui também pra colocar a guarnição Ah, e o outro carinha que eu tinha recrutado aqui, o Ingmir né Você alcança a cidade ali agora, Ingmir? Não É porque eles estão no caminho, não adianta Vai ser difícil de defender sem um senhor aqui Monte Gumbad O ouro me ajudaria muito a me manter aqui Só que construir o ouro sem ter como proteger ele também seria uma droga Mas eu vou colocar O caladriel vai ficar aqui um tempo A qualquer momento eu estou vendo esses anões declarando guerra em mim também Se esses orcs não me atacarem nesse turno Eu vou ganhar uma guarnição melhor pra me defender ao menos Com 12 eu acho que vai ser meio difícil de eu conseguir Tá, Malus eu mexi, Pardec eu mexi Ramalho também Você tem que ficar quietinho aí mesmo Aqui ó, quando você está em sobre cerco Você consegue sair da cidade Eu teoricamente também deveria conseguir entrar né Que é o que eu vou tentar fazer com a Ramalho aqui Vou melhorar aqui a renda dos escravos com essa construção Eu não quero muito pegar level 3 com a bigorna do Val aqui Mas tem que focar o crescimento aqui primeiro Para não perder a província Então vamos só passar o turno Que eu já fiz tudo que tinha Estava no meu alcance Mais uma rebelião Vai chegar um ponto que você vai ter tanto escravo Só que rebelião é um negócio comum Nas suas províncias É igual quando você joga com os skavings Tem rebelião o tempo inteiro por causa de corrupção Afins Não tem como fugir disso Tá recuando Saqueando É porque tem um rio entre nós aqui Eu não consigo passar do rio pra bater nele Aí ele vai ficar aproveitando disso Mas a minha esperança É que eu consiga pegar ainda uma interceptação subterrânea Se não vai ficar só esse jogo de gato e rato aqui Tá realmente não me importa o que você e o Malekith estão fazendo aí Porque vocês não estão me ajudando em nada Quem busca minha audiência? Não, obrigado Vamos lá servos do caos O que vocês tem pra mim agora? Vai aparecer uma rebelião aqui ainda Vai me ajudar mais ainda Estão trazendo outro exército pra dar uma força aqui Se eles não fizerem o cerco ali agora em Caron de Car Eu vou atacar junto com o Lobrin Aí eles não tem como ganhar É, acho que vocês se ferraram meus amiguinhos Ainda bem que eu não peguei aqui Porque senão eles iam atacar com esse exército Ventes da dor O mundo se rende àqueles que dominam os ventos da magia Relâmpagos caem do céu separando almas da carne Enquanto chamas arrancam a pele dos ossos Magia pode mutilar inimigos em dezenas de pedaços Ou não deixar nada além de uma mancha de sangue onde eles estavam Pelo cataclismo muitas eras atrás Agora pode ser dominado e usado para trazer ruína e destruição Aos nossos inimigos Todos aqueles que sentem o chamado da magia Sentem ela crescer enquanto o mundo se destrói sob a influência do caos E a vontade de também destruir Se torna mais forte a cada segundo que passa Todo mundo ganha um bônus de ventos de magia Vão terminar de matar esses caras Vão terminar de matar esses caras aqui E eu vou ter que correr ali para a toa da luz negra Para bater naquela galera de novo Será que eu vou ter força para fazer isso O controle está fortalecido O controle está fortalecido Ahn... Põe a imortalidade agora, né? Nós nunca estamos broken Vem até aqui Vamos fazer uma emboscada Ver se ela vai atacar algum deles Estão esperando Estão esperando Se estamos certos agora Você pode reforçar a cidade aqui Como reforço? Afinal se vai reforçar, eu reforço Estou rápido! Meio a meio Não pegue a ajuda dele Por que não? Talvez se eu... Ahn... não tem como... Deixa eu testar minha teoria aqui primeiro Se isso der certo Aí é possível Não dá certo Se isso aqui não dá certo Não dá para tirar a outra senhora ali Que fala que dá para sair E colocar o lobling no lugar Vai ser realmente só o... O apoio militar aqui Você não é nada além de um escravo Não dá para ficar perseguindo o Skaven Não dá para ficar perseguindo o Skaven Vou tentar emboscar eles Não vai dar para ficar brincando disso aqui Esse aqui é proteção a ataques da distância Vou tentar emboscar vai Tem rebelião aqui também Estão com corrupção vampírica Corrupção de Skaven Corrupção de Skaven Corrupção de Skaven Do caos Mano, 20 unidades cara Eu consegui uma guarnição melhor Mas ainda assim não vai ser suficiente Para defender tudo que eu preciso aí O que eu posso fazer É tentar ficar quietinho aqui atrás Que ele não vai me atacar Depois a gente tenta dar um pulo ali Com o exército Só para reforçar Nossa defesa Nossa Não tem mais dinheiro Para ficar gastando tudo isso Eles precisam fazer logo esse circuito de Hagraef Se eu desembarcar ali Para atacar Como é que está a resolução automática aqui? Quase meia meio Se eu desembarcar com a Ramali ali Talvez A gente tenha uma chance Deixar o próximo turno Que pelo menos eu consigo fugir Qualquer coisa Deixar o próximo turno Que pelo menos eu consigo fugir Qualquer coisa Eu vou destruir Podia deixar eu entregar aqui pelo porto Faz sentido não deixar Se eu pegar arca negra Vamos supor Eu quero vir aqui para Hagraef Também está em cerco Não dá Eu só consigo entregar pelo porto Se a cidade não tiver sobre cerco Mas não faz sentido nenhum Eu não consigo entregar por causa disso Enfim, é isso Vamos passar o turno aqui E ver o que acontece Lá o turno confederou com a Ram Nagarith O que é bom Porque aí pelo menos Para de nascer aqueles assassinos de Nagarith Já deu dessa briguinha aí né Maleky Vamos fazer uma coisa de útil, cara Sério, mano Um green Um green Então um green é meu vizinho aqui Por enquanto Mas aquela de gaua vai ficar segurando essa região aí Com todas as forças Eu não quero perder meu ouro não Esse ouro e aquela joia que a gente pegou em Caracasgau É que salvou a gente da falência agora Mas depois que eu terminar de atacar esse caos aqui A gente vai voltar mais fora do que nunca, velho Na verdade não, porque eu vou ter que ficar reconstruindo tudo que eu perdi, né Que até agora foram duas cidades Esperava um cenário bem pior, pra falar a verdade Tem o que pensar, né velho Nasce seis exércitos na sua província Não importa o quanto você esteja preparado Seis exércitos não é pouca coisa Tá, vamos atacar a Hagraef aqui Então vamos nos defender De novo Bora lá Ok, temos quatro torres e um ariete no meio Vamos derrubar um ariete aqui com vocês Pode deixar os quatro pistais negros aqui na verdade Os corsais da arca negra eu vou deixar aqui Na verdade é um pouco mais pra cá Arpias, vocês provavelmente vão ser bem úteis aqui Guarda negra de Nagarond vai segurar toda essa galera aqui Esses corsais da arca negra Fica três de vocês aqui Dois de vocês aqui Arpias fiquem aqui Aqui tem menos gente, né Seria interessante Fazer uma troca aqui Põe um de vocês aqui Com alcance maior Aí beleza Que aí tem umas unidades de project deles aqui Que eu vou conseguir atacar quando elas chegarem perto Pra atacar a gente Acho que é isso Temos a bruxa da morte que eu não fui aqui em lugar nenhum também, né Fica aqui com a guarda negra de Nagarond Que a gente mata logo essa galera Vamos focar nessas arpias aqui Vamos focar nessas arpias aqui O arete a gente derruba com flecha Dizendo 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 Vou rober Tavo Dizendo Quando a gente conseguir melhorar a guarnição de Agraef a gente vai talvez ter chance de destruir aí essas torres deles, por enquanto não vai dar mesmo. Por enquanto pode acertar quem vocês quiserem aí, daqui a pouco é hora de mirar no ariete. Agora a ariete Vou dar uma força aqui em vocês Você vai me ajudar! Sem dúvida! É bem da perdição Arpias, esquece o que eu falei, vem pra cá Vem bater nos outros arpias Os vingos estão contra nós Estão! Estão! Estão mortos! Estão mortos em cima deles Você pode ir pra cá Você pode ir pra cá Tira no ariete Tira no ariete Com pra cá Com pra cá Com pra cá Com pra cá Entendi Bata para cá E os soldados do outro lado estão ganhando a gente. Não entendo porque vocês precisam chegar tão perto para atirar nele. Se você ainda tinha 360. Estão tentando vir aqui colonizar... Onde está você? Estão tentando colonizar aqui o nosso município da cidade. Vamos lá impedir. Aquele clássico para a galera que volta dentro da sua cidade. Alfa bruxa vem para cá. Correram. Correram. O negócio é como eles estavam batendo no portão. Aí eles recuaram. O portão abriu para eles recuarem para dentro da cidade. Me explica a lógica disso. O portão aqui não quebrou. 34%. Aí eles estavam batendo no portão e a gente ganhou. Eles recuaram para dentro do portão. Eu amo e odeio esse jogo às vezes. Persiga aí o máximo para vocês conseguirem meus amigos. Os cristais negros lá no fundo não sei se eu vou conseguir alcançar. Provavelmente não. É, deixa quieto. Só deixa a torre dar mais uns tirinhos aí. Se ela mata alguém, não mata ninguém. Ok, vamos escravizar eles. Agora eu posso colocar a ramalha idêntica da cidade aí para ganhar XP no próximo turno. E esse aqui também vai me atacar nesse turno, né? Beleza. Lealdade perigosa, né, Hatch? Minha filha, não tem muito o que eu posso fazer por você. Estrita. Então os gímenes não podem ser mantidos sem uma disciplina fervorosa. Passou vários turnos enrovoados com baixa ordem pública. Os caras não atacam, velho. A presença militar dele já está de doze lá. Seis. O senhor! Lorde das coisas wildes. O maliêntico lá agora. A deusqueza tenta. Aquilo dá para recrutar a elfa-bruxa agora. Coloca... ... esse daqui. Malus, o que esse exército de Skavings fez? Caminha subterrânea para o nosso lado, né? Foi aí o erro deles. E é o Quick que está aqui agora. Quick, você não tem um exército muito bom, mas eu vou lutar com você só porque a gente não enfrentou você ainda. E, para seu azar, o Malus está completamente possuído. Ok, estamos com 30 eventos de magia, um evento que eu gosto. Escolhendo ficar lá no fundo porque eles têm um relâmpago de chama dimensional. Aqui vocês, corsários... Vocês todos juntos aqui, carruagens... Vocês todos juntos aqui, Gélidos, Medusa... E a Corriúdia louca... Vamos lá, chamar a atenção deles um pouquinho. Aqui é aqueles moedores missionários, né? Tentando acertar com o Hylde. Magia liberou... Pêndulo assombroso... Essa bagunça aqui de vocês. Tentando acertar com o Hager. Vão para a batalha! Vem para a batalha! Veja o Dracera! Entendido! Vem para o Skull! Vem para fora! Vem para fora! Coleta! Veja o Dracera! Immediately! As notícias que chegaram de Hagrath não deixaram o Maus muito animado. O Hylde pega essa galera aqui. Eu recuo vocês aqui, Cavaliers Gerdos. Faça eles morreram! Você já está preparado, avançar! Eu sou um cacete! A morte está chegando! Morte-morte! Tristos! Morte-morte! Soneforsi! Aquele desempenho para a batalha. A Rukki! A Cain! Masacre-morte! A Cain! Basta-morte-morte! A Rukki! Sem escapação! A destruição! Vamos lá, Quick. Eu, tudo e eu. Eu já bati no seu mestre e assassino, por que que eu não vou bater em você? Meu Gerida mandou um Moonwalk ali Quero ver ele caindo Para todos os fãs de Skaven chorarem nos comentários Tremelicou todo e caiu duro Por que que o Malus foi tão longe? Tá ai meus queridos fãs de Skaven, mais um senhor Skaven abalado para vocês Admirem o cadáver que meu bichinho vai se alimentar agora Só mais uma vítima para o Demone Tsarca Ok, vamos escravizar eles Emboscada deu certo, deu para enganar eles Flamula Lichetano O envolvimento dessa bandeira é antigo e dói aos olhos de quem o vê Ainda que aqueles que caminhem diante dela em batalha estejam protegidos por um escudo arcano Vermicida Veja como ele corre desesperado em direção ao esgoto onde ele costuma se esconder Voltou o Quick Cabeçador Bônus contra Infantaria mais 6 Maravilha, vamos colocar para espalhar a ordem pública E vamos seguir o nosso caminho aqui agora Melhor que o cara casgava, embora não vai dar tempo porque vai ter rebelião de qualquer jeito Está muito além do meu alcance, fazer alguma coisa Eu não sei se eles vão atacar no mesmo turno, mas vou deixar aqui o exército do lado Porque se eles atacarem a gente consegue ficar como reforço dentro da cidade mesmo assim Ardek, o que eu vou fazer com você eu não sei meu querido Eu sei que o que ferrou aqui é esse exército de rebelião que apareceu agora Porque eu vou ter que bater nesse exército e o que sobrar eu vou ter que bater nesse E aí eu não sei se tem força para isso Fora que o timing né, porque vai ter o turno desse cara se ele me atacar Aí eu derroto ele, beleza O que eu faria depois? Eu colocaria o exército do Lulow, brindendo-lhe de cara onde se ele vai me ajudar a defender Só que o que vai acontecer? Depois do turno dele vem o turno da rebelião Aí ela vai fazer o cerco de novo e eu não vou conseguir trocar Não dá para ouvir o que o demônio está falando de verdade Seja pronta para o Pardecar. Eu tenho um pouco de cuidado para o Pardecar, mas eu acho que a gente deveria matar esse cara aqui em cima, antes que ele fique muito forte. Pardecar o Pardecar, pronto para prestar. Na verdade pode ser que apareça o evento da Maré da Ruína, que vai fazer nascer mais exércitos do caos sem parar até que o Arkon seja derrotado. E aí é o maior problema. Porque isso foi uma invasão, se vier infinitas invasões, ferrou. Em situações como essa, às vezes é melhor até você deixar ficar alguns exércitos vivos dessas invasões do caos do que ficar batendo neles. Porque um exemplo bem que teve disso foi nas minhas primeiras campanhas do canal, que foi a do Mazda Mundi do Império com Carl Franz. Que não parava de vir exércitos do caos. E aí eu falei, Leão, chega, não vou continuar jogando. Eu estava cansado de bater exércitos do caos naquelas campanhas. Não parava de nascer exércitos nenhum. Então se você não assistiu, dá uma olhada lá. Finalmente vai atacar, velho. Caramba, vamos lá. Temos bastante cristais negros aqui. Vamos colocar quatro deles aqui. Para atirar nas unidades que eles estão trazendo. Tem algumas pantalhas atrás ali também, né? Aqui no caso não tem quase nenhuma. Eu vou deixar uma da senhora aqui, a Elfa Bruxa aqui. Dois de vocês aqui. Uma nossa pavorosa aqui no meio, se eu precisar. Arpias, dependendo de onde tiver o problema na guarnição, a gente posiciona vocês. Põe um de vocês aqui. Tá, e os outros cristais negros. Na verdade eu tiro um desse aqui. Coloca aqui. Aí eu ponho aqui. Aqui. Você sai daí, você fica aqui. Aqui é melhor desbaca em pantalha do que desbaca com a senhora primeiro. Ahn... Aqui também. Eu venho mais para cá vocês. Coloca vocês aqui. Põe um arqueiro aqui. Que nem dano eles também lutam, né? Mesmo que não da melhor maneira possível. Já ajuda. Vamos lá ver o que a gente consegue fazer aqui. Os tiros dessas toas também não são uma maravilha, né? Ele tem que cair um dos infernos? Então mira lá. Nem mira na toa. Quanto mais rápido se cair um dos infernos cair, é melhor. Aqui pode mirar no general deles. Mira na infantaria. Qualquer coisa. Jogando bola de fogo na minha general. Deixar ela escondidinha aqui atrás da torre. Porque se ele jogar outra eu não pego. Pronto. Tá explodindo a torre agora. Aparentemente um grupo de Tronso deles vai conseguir entrar. Então é o seguinte. Vem aqui um grupo de vocês cristais negros. Fica aqui. Eles vão colocar a torre do lado aqui. Aqui também a mesma coisa. Eles vão colocar a torre do lado. Vem para cima aqui. Se eles conseguirem atirar nas costas deles seria maravilhoso. O que eu posso fazer aqui é jogar esse negócio aqui. Onde mais eles desembarcaram. Aqui eu jogo esse cometa aqui. E aqui eu jogo esse aqui. Embora acho que não vai pegar direito. Joga junto esse aqui também. Até que pegou. Ajuda aqui vocês. A gente conseguiu flanquear eles aqui com os tiros. Muito bem. O inimigo deles morreu. Vou tentando descer umas unidades aqui de projeto para ajudar a gente a bater nessa galera. Mas tá meio difícil. Tem os caras travados ali. A alfa vem ajudar aqui agora. Vocês também. A alfa vem ajudar. Tem os caras travados ali. Revolve ali. Tem os caras travados 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 ali. Eu menino. Na verdade, tem sim. Só preciso que vocês mantêm essa parada aí, depois é que a gente tira a flecha. A alita é de boa. Agora que tá chovendo flecha lá. Sem general, sob flecha, sob fogo. E não tem muita opção além de correr. Persegue aí todo mundo. Agora se falta um exército. Não importa pra onde eles correm, a gente vai pegar eles. Essa é a parte boa de ter trocou cento arqueiros na guarnição. Vou dar uma acelerada aqui. Esse herói com o granificado não vai ter como matar mesmo não. Só se eu mandar umas varpias acima dele. Quem sabe nós conseguiremos ter que azar é o suficiente. Agora eu prefiro que vocês peguem esses guerreiros do caos de alabarga. Tem uma galera presa aqui ainda que não tá conseguindo sair. Esse aqui, 11, ainda não foi. 10, 9, fugiram. Então vamos acelerar aqui até matar essa galera aqui agora. Não falta muito. 10, 10, 10, 10. 6, sumiram. Esse aqui, 16. E tem o de Gears do Caos com 20. Acho que foi, né? Mais uma vitória heróica. Ok, vamos virar escravos também. O bom é que estou ganhando vários escravos com esses ataques. Agora vai vir um ataque da rebelião, né? Falta só esse Azazel aí. Queria muito que a rebelião atacasse ele, de verdade. A rebelião sempre ataca o exército que está perto. Se ela não atacar ele, vou ficar muito triste. Ela não atacou ele ainda. Crise de lealdade de evitada. Mas eu vou expulsar ela, não tem problema. Tá, mata se fizer isso para mim aí. Sobrou. Para de cancelar minha renda aí. Azazel está indo para o level 5 agora, maravilha. Eu venho andando, na verdade. Eu venho andando, na verdade. Coveiro eu já li algumas vezes. Coloca a liderança. Sua liderança não é das melhores. A parte boa é que vale a tempo de eu colocar o exército do Lobney aqui dentro, né? Agora deve funcionar o que eu queria fazer. Exatamente. Aí você, tchau. Já comprei o seu papel, pode ir embora. Spoiler pós combate, por favor. Então, o outro exército que eu tinha visto, ele estava vindo para cá, né? Então ele não vai vir atacar a Toida da Luz Negra agora. A gente pode vir aqui tranquilamente. Vamos só passar por cima deles. Perdi só um cavaleiro. Anel de rubi da ruína. O mago conjura uma bola mágica de fogo em ebulição e lança sobre um inimigo próximo. Eu só posso colocar para ramar ali. Coloca aqui de novo. Pega uma espada soturna aí. Ramar ali. Um anel de fogo da ruína é mais legal para você. Tá, agora os monolitos eu posso tirar enquanto que são repetidas. Toida da Luz Negra, vamos levar você também já. Mas vamos cometer o mesmo erro, né? Se a gente atacar essa galera agora, fica meio a meio, né? Acho que eu vou atacar com o Ingmir para ele ganhar a experiência. Então, ataca aqui. Eles vão vir atacar a gente de novo, só esperar aí dentro. Coloca aqui a porta do Gagão Marinho. Estamos conseguindo segurar aqui a situação, meus amiguinhos. Uma rebelião de vampiros. Se tiver guarda da tumba, ferrou. Olha a Shakira, mano. Não sei mais o que eu colocaria de Senhor de Exército aqui. Nossa, além de que ele vai ter rebelião de novo, né? Por que eu precisava segurar só até terminar de construir isso aqui. Talvez eu devesse voltar com o Malas, então, para defender essa região. É o que está mais perto. Dar uma espera no Quick aí. É, foi muito bom que eu consegui bater no deserto do Quick, né? Mas eu não vou perder uma cidade só para... E pegar a última presa que falta. Eu acho que estou com 7, né? Eu não queria estar com 8. Ah, tá. Porque eu perdi... O Proviski de cima. Falta essa cidade aqui. Nossa, o flagelo de Akten tá muito forte, maluco. Eu deveria realmente ter matado o ex quando eu tive a chance. Não dá para chamar eles de entrar na guerra com ninguém, comigo. Eu vou ter que ir lá batendo neles mesmo e eu não sei como. Tá melhor isso daqui. Preciso de guarnição, quanto antes. Para você, vamos pegar as Elfas Bruxas. Vou começar a mexer nesse exército aí. Que a gente precisou agora e faltou. Então, o porto seria muito bom porque eu aumentaria minha renda em mais de 200, né? Mas vamos melhorar esse negócio aqui de Agraef. Que vai a desempenhar a atenção dos nossos Gerdos. E vai aumentar a renda em 400 também. O que é muito bom. Não há lugar mais perigoso que estar este Nagaroth. Nos penhascos, terça o hírodo e você pode perder tudo e mais um pouco. Aí agora a gente põe esse aqui, para aumentar a renda gerada por escravos também. E esse aqui para aumentar ainda mais o dinheiro. Que aqui não é para ser uma região focada em recrutamento, e sim em renda. Só que depois eu vou tirar esse negócio aqui também. Não esse daqui, né? O da província de Agraef. Fiz esse daqui. Vou focar só em recrutamento. Tá, acho que tá ótimo. Vamos passar o turno de novo. Montanhas do fim do mundo do sul. Nem sei onde é isso. Caraca, já tem um exército aqui, mano. Não estava esperando que fosse ser tão rápido. Caras da Caraca e Clã Angrunt fizeram a confederação. Se eu conseguir colocar uma guarnição no monte de combate, eu também posso tirar a caladeia dali. E aí eu posso começar a bater no Gríngor com ela. Porque brigar com os anões só com um exército não vai dar certo. Mesmo a gente tendo bastante dano perfurante aí com os nossos cristais negros. Numas, sai fora. Tropa de prata. Tropa de prata. Não. Mas seria muito bom se você ficasse batendo no Gríngor pra mim. Aí, o exército. Isso, se juntem pra dar atenção um pro outro. E se essa rebelião aumenta a classe também seria muito bom agora, pra eu ter tempo de recuperar meu exército. Aí. Maravilha. Montei a Corcunda primeiro. Vai ter outra rebelião aqui já. Só mais um dia normal pra gente. Rebelião atrás de rebelião. Rebelião de cara que azul. Se isso estiver certo, né? Ou bugou o quadro de novo. Uma liderança. Cadê? Tinha aparecido aqui de cara que azul. Sacos Regionais. Forte de quem? Ah, realmente, rebelião tem que ser de cara que azul mesmo. Bom, anões não tem cavalaria, então eles vão ser arregaçados pelo dano perfurante das nossas unidades. Você deve ficar em controle. Não. Hum... Regimento renomado de roda da morte, né? Eu tô com medo do que tá escondido nesse exército aqui, porque as rebeliões de mortos vivos normalmente tem guarda da tumba, horrores da cripta, não é um negócio tão simples de bater não. Se tiver isso, eu não tenho condições de defender com a guarnição. Então eu acho que vou ter que sacrificar o destiladeiro da morte aqui pra conseguir ir ali bater nesse exército. Infelizmente, né? Eu vou atrasar um pouquinho minha conquista aqui no Quick. Mas é isso, gente. Se você não tiver guarnição, facções que tem muita rebelião, assim, igual os negros de Skaven, não tem como escapar desse problema. Esse é o problema. Aqui é um monte de bombarde, não dá pra deixar o level 3 ainda. Dá pra melhorar o ouro. O pardo é que tá recuperando o exército, mas o que atrapalha é essa corrupção, né? Tá, aqui a gente consegue atacar esse exército de rebelião. Dez mil escravos, vamos melhorar o barco pro level 4. Coloca aqui, baixas capturadas. Recruta aqui mais dois forçados da arca negra. O pardo é que não tem como eu mandar ele vir atacar esse cara aqui com jeito machucado. Sem condições. Bom, aqui não tem condição de cavaleiro ainda, então vamos colocar aqui. Começar a trazer ela aqui pro monolito. Aqui eu achei que ela ainda estaria nessa província aqui do círculo da destruição, né? Mas é só essa linha aqui. Tudo bem, depois eu recruto aí o que tá faltando. Pega só mais um lance pavorosa e um cristal negro de escudo, por enquanto. Vou ter rebelião aqui também em oito picos. Vamos voltar pra lá então. Vamos voltar pra lá então. Vamos voltar pra lá então. Mais um battle de rebeliões, né? Mas não tem muito o que fazer. Talvez até comece a cortar as batalhas de rebelião é igual a eu fiz com a campanha do ictgarra. Que batalhas de rebelião é sempre a mesma coisa e... Só toma tempo de vídeo, né? Pode pegar ela do ciladeiro aí meu querido, não tem problema não. Ele ocupou aparentemente, né? Virou ruína e o exército dele sumiu, então ele ocupou. Tudo bem. A gente vai voltar aí ainda. Só queria pegar minhas 10 províncias, cara. Nunca parece tão difícil pegar 10 províncias. Nem o Malekif tem 10 províncias. Por que eu tenho que pegar 10 províncias? Os fantoches do caos foram destruídos. Logo menos eu quero ver a mensagem dos servos do caos aí. E se aparecer Maré da Ruína, eu vou ficar levemente triste, porque vai aparecer todos os exércitos de novo. Tá, vamos bater nesse cara aqui, então. Até que tava bem fraco o exército deles, mas mesmo assim é melhor evitar, vai. Mais escravos. Chegamos a quase 12 mil escravos. Machado do Carrasco. Uma arma longa e afiada, imbuída com feitiços de desmembramento. Se eu vier em marcha aqui, com certeza ele vai querer me emboscar, né? Vamos ao normal. Depois a gente faz uma emboscada pra pegar ele de surpresa. Malus. Coloca agora aqui. Malanar força da arma. Corriude. Coloca o inimigo debilitado. Entra aqui no salão de cano. Quer dizer, Ford cano, salão de cano do outro lado. Eu não queria gastar esse negócio. Como é que tá a lealdade dos meus senhores? Deixa eu dar só um check-up. Power deck tá 10. Caladeia é 10. Sing me 10. Ramal é 10. Lobbre não tem. E o Movar também não. Então, por enquanto, eu não vou ficar preocupado com a possessão, não. Tá, Pardec. O que a gente vai fazer com você, meu querido? Porque eu acho que eles estão vindo pra cima da sua cidade. Eles perceberam que tem uma coisa... Fácil de atacar aqui. Bom, a Amalia vai ficar aqui. Por que eu não posso recrutar os inimigos no mais um momento? Porque tá tudo em pausa, será? Então, o que eu posso tentar fazer aqui é... Trazer eles pro mar. Enquanto eu ameaço pegar ali a ponta do Mercador de Escravos. Então, eu acho que seria muito bom, porque eu quero pegar o Macarabys pra esses exércitos mesmo. Afinal, o Macarabys é um monstro marinho, a Hedga não é. Então, faz mais sentido ficar... No... Nossa Senhora aqui, né? Fazer uma emboscada também talvez daria certo pra gente aqui. Só que eu não tenho muita unidade boa pra emboscar ele. E eu também tô com os olhos machucados. Se eu ficar fora da cidade, eu não vou recuperar tão bem. É mais seguro pra gente ficar aqui. Vamos pegar mais dois cristais negros aqui de escudo. Pra ajudar a gente a defender. A minha situação perfeita seria se eles atacassem cara onde cara de novo, né? Tá, aqui nas províncias de baixo que eu tava melhorando. Dois turnos ainda, né? Melhor esse aqui, então. Ninguém vai fazer confederação comigo. Melhor esse aqui pra dar mais dinheiro. Nossa renda vai começar a explodir daqui a pouco. Escravos a gente tem bastante já. A gente só precisa melhorar a cidade mesmo. Dilúvio negro. Dilúvio negro é Hagra F, né? Exatamente. Então tem que melhorar aí mesmo. É só passar o turno. Conduíde das 3, só daqui 7 turnos. Então não vai rolar. O problema é que o Talogast ele tá montando o exército dele de novo. Cúrdo do Prazer foi destruído. Tô vendo gente espalhando a corrupção do Calo nesse mundo melhor. Embora esse evento aí de mais um vai durar bastante ainda. A gente já tava ferrado com rebeliões o tempo inteiro e ainda agora tem essa corrupção geral aí, que vai afetar ainda mais nossa ordem pública. Mas depois que eu pegar a pesquisa aqui de Imaculada, vai dar uma ajuda pra gente. E se o outro ficar aqui embaixo, melhor ainda pra mim também. Negócios brutais. Batalhas são coisas sangrentas. Membros cortados, ossos expostos, homens deixados para morrer no campo de um encharcado pelo sangue de aliados e inimigos. Armas fortes forjadas pelo tempo, suor e conhecimento. Marcam a diferença entre vitória e derrota. Uma boa espada corta limpa através dos ossos, arrancando cabeças e membros. Enquanto uma espada inferior apenas machucaria. Conforme a instabilidade aumenta pelo mundo, também aumenta a sede de sangue. Além do desejo de purguerra e carnificina em escala ainda maior. Toida a luz negra, guarnição. Nem precisa pensar duas vezes. Eu tô torcendo pra que ele venha aqui pra Caronjkar, de verdade. Vou até esperar aqui. Só venha, meu caro. Se esse exército sair mais de perto, eu vou tentar emboscar isso aqui. Eu vou colocar a ramalha de isca e vou emboscar com o Pardec. Então, a gente tá tomando atenção porque a corrupção tá muito alta. Ele construiu alguma coisa aqui. É só de renda gerada que aumenta a corrupção. E a ordem pública, né? Pelo menos ele não meteu de guarnição. Já tá ótimo. Achei que essa construção ia aumentar bem mais a renda aqui da província. Aparentemente, eu já estava enganado. Como eu falei, né? Pode tirar as construções aqui de recrutamento. Não vai ter utilidade pra mim. Agora, de novo, a gente tenta emboscar essa galera aqui, né? Se eles usarem subterrâneo, a gente vai pegar eles na interceptação. Se eles andarem aqui, a gente pega essa emboscada. Guarnição aqui, pra não perder o nosso ouro. Ingmir, segura aí. Aí, me digam nos comentários se vocês querem que eu comece a cortar a Batalha das Rebeliões, porque vamos ter muitos aí nessa campanha, tenho certeza. Não tem problema nenhum pra mim cortar as Batalhas da Rebelião. Só ver o que fica melhor pra vocês. Talvez nesse vídeo eu já faça isso, aí vocês me digam se vocês acham que fica ruim, se fica bom. Ah, eu quero ver as batalhas mesmo assim, porque eu adoro Batalha de Cerco. Eu adoro Batalha de Cerco, eu já falo isso, eu adoro lutar elas. Mas se vocês não quiserem ver a mesma Batalha o tempo inteiro, aí eu posso começar a cortar as Batalhas de Rebelião. Não tem problema nenhum. A interceptação do Quick. Quick, tchau. De novo. Mil escravos aí. Se a Copa de Prata subisse aqui agora, ela ia fazer a festa, porque tem um monte de altar de matança aqui. O cara que Zorne, é tratado de paz e quer me pagar? Tudo bem. Deve ter ouvido os gritos do Quick pelas montanhas ecoando. Eu tenho sido morto! Você, meu querido, eu queria muito, muito mesmo que você me ajudasse a entregar em guerra com alguém aqui, mas eu estou com medo de você, de verdade. Isso, vá para Caron de Car, meu querido. Você vai se divertir tanto lá. Vá para lá. É um lugarzinho tão bacana. É sempre que possível, eu tento... Opa, um tributo. Ramali. Durante o encontro mensal da corte, um do seu senhor se traz um baú repleto de ouro. Ele estufa os peitos e afirma que o baú é uma contribuição à coroa. Certamente ele espera por um resquício da sua agraciação e do prestígio decorrente. Vamos aceitar o ouro. Normalmente eu sempre tento resolver automático as Batalhas de Rebelião, né? Mas quando não dá, ele tem que lutar, infelizmente. Autoritário. Eu sou a lei. Posso resolver os turnos em um povoado com baixa ordem pública? Tipo, aqui não dá para resolver, infelizmente. É, tem que esperar, né? Esteja em guerra com a Silvânia. O que é Bruglir? Bônus contra Infantaria mais 20? Eita, trela, mano. Irmão mais velho de Malas. O renomado capitão em Corsara. Está conduzindo uma relação incestuosa com sua própria irmã, Azmir. Mas aqui no caso está meio a meio. É meio a meio e eu posso resolver automático. Aí eu só salvo por garantia, né? Aí a gente já se livra. É maravilhoso. Então vamos só fazer mais um turno que o vídeo já está ficando grande. E aí a gente continua na próxima parte. Quem sabe até lá eu já consiga me livrar de vez desses demônios do caos, né? Olha, eles estão montando exército muito rápido, velho. Vou melhorar as joias. Agora vamos melhorar aqui para pegar a guarda negra de Nagarond. Não sei quando que eu vou conseguir recrutar um, porque eu não consigo parar quieto até eu juntar essas 10 províncias. Mas não dá para ficar tomando elixir o tempo inteiro. Pagando para o Malekith, no caso. Melhor é isso. Pega esse aqui para reduzir a manutenção da galera. Acho que duas estradas não... Não faz bônus, mas seria muito bom se fizesse. Vamos testar. Espera mais atrás aí. Tipo, aqui. Um pouquinho mais para trás. Que a gente chegue em marcha lá depois para ajudar eles. A guarda negra, falta muito para poder melhorar essa idade aí. Três turnos. Pardec. Doida a luz negra pode melhorar. Vamos ter que vir aqui e saquear para não tomar atrição, né? É o único jeito. Depois a gente vai inventando uma de novo para você aí. As irmãs da Canção Funesta. Caron de Carlos, seria interessante melhorar seu porto. Mas vamos aproveitar aqui e construir... Colocar esse aqui. Aqui eu vou colocar outra construção de escrava, eu acho. E aqui mais uma dessa. Decretos... Põe crescimento também. Será que eu consigo ver a Silvana no mapa? Acho que sim, né? Passei por cima deles. E é só declarar a guerra, então. Aí já cumpre a missão aqui. Aparentemente eu cumpri, né? Aí agora a gente deve ter ganhado aí o... Aqui, ó. O Bruglir. O mais velho de Malas. Vamos colocar aqui no Exame do Malas mesmo, essa seguidora aí. Pode ser no lugar do... Do escravo, elfo nobre. Esse bom escudo infantaria numa infantaria minha vai fazer um estrago absurdo. É, acho que não esqueci de mexer em ninguém, né? Só espero lá que os servos do Carlos ataquem a cidade de Caron de Car, porque aí a gente tem controle total da situação. Eu vou aceitar, vai, por enquanto. Não tem como atacar você agora mesmo. O Clambéris provavelmente vai conseguir passar correndo aqui do meu lado. Não, eles estão recuando. Maravilha, recua aí mesmo. Recua, porque não tem como ficar perseguindo vocês o tempo inteiro. Recua, porque eu tô achando muito que vai aparecer o evento da Malha da Ruína. O Arqueão não vai chegar agora. O Plangelo de Aquitani finalmente vai se mexer. Exército cheio. Meu amigo, olha esse exército, cara. A única forma de enfrentar esse exército é numa muralha. Tá, consegui a sorte deles atacarem Caron de Car. Isso é uma maravilha. Só deixa eu ver como é que tá a resolução automática, ver se eu já não consigo me livrar deles. Festivais de Kaine. Louveno, pois ele é o senhor da guerra e o deus da matança. Kael, a mencha Kaine. Os vão sangrenta, reinais sobre todos. Deixa eu só deixar outra tecnologia pesquisando aqui também, antes que eu esqueça depois. Munição para os cristais negros seria muito bom. Força da arma, velocidade, tempo de recarga. Põe isso aqui, vai. Munição para os cristais negros. Vamos ver como é que tá isso aqui. Ah, dá pra matar, sim. Só pra me livrar dessa galera, não aguento mais. Tchau, me dá escravos e vai embora. Cétrico da estabilidade. Esse Cétrico é um totem anti-magia, que dissipa toda magia que se aproximar do seu portador. Beleza. Só colocar pra você aqui, mestre do alistamento. E agora só falta esse carinha aqui, que a gente vai pegar no próximo turno com os nossos dois exércitos aqui. Então gente, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí embaixo. Compartilha o vídeo com os amigos. Se inscreve no canal, caso você ainda não esteja inscrito. Vejo vocês na próxima parte da Campanha do Malos. Dâmina Escura. Até a próxima e falou. E aí